Bom dia, amado Deus! Hoje, mais uma vez, desperto em Tua presença, envolvido pelo Teu amor e cuidado. Agradeço-Te, Senhor, por esta nova manhã, por me permitir ver a luz do dia que surge, renovando as esperanças e enchendo meu coração de gratidão. A noite passou e, com ela, levaste embora todas as preocupações e cansaços que pesavam em meu coração. Agradeço por me proporcionar um sono tranquilo e restaurador. Por cada segundo de repouso, por cada momento de paz que senti durante a noite, sou profundamente grato a Ti. Tu és o guardião que vela por mim, mesmo enquanto durmo, e por isso meu coração exulta de gratidão. Hoje, levanto-me com um espírito renovado, pronto para abraçar as oportunidades e desafios que este dia trará. Agradeço por Tua misericórdia que se renova a cada manhã, por Teu amor incondicional que nunca falha, que este novo dia eu possa sentir Tua presença em cada momento. Guiando os meus passos, inspirando minhas ações e fortalecendo a minha fé. Senhor, ao iniciar esta jornada diária, coloco diante de Ti todos os meus planos, preocupações e esperanças. Que cada pensamento, palavra e ação sejam reflexo de Teu amor e graça em minha vida. Abençoa-me com sabedoria para tomar as decisões certas, coragem para enfrentar as adversidades e um coração cheio de compaixão com aqueles que encontrar pelo caminho. Que este dia seja uma oportunidade de crescimento e aprendizado, onde eu possa experimentar Teu amor de maneiras novas e profundas. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que eu possa ser uma luz para todos, refletindo a bondade e a misericórdia que recebo de Ti. Ao começar este novo dia, lembro-me das palavras do Salmo 16, 8. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Senhor, ao pensar sobre este versículo, lembro que a Tua presença está sempre comigo, sabendo que estás ao meu lado e me das segurança e paz. Isso significa que não importa o que aconteça, eu posso confiar em Ti. Tu me sustentas e me fortaleces. Quando enfrento desafios ou dificuldades, posso me lembrar que Tu estás comigo. E isso me dá coragem e confiança para seguir em frente. Mesmo nos momentos mais difíceis, sei que não estou sozinho, pois Tu estás ao meu lado, cuidando de mim e me guiando. Senhor, ajuda-me a manter meus olhos fixos em Ti hoje. Que eu possa sentir Tua presença em cada passo que eu dou, em cada decisão que eu tomo. Que a Tua paz encha meu coração e minha mente, me ajudando a enfrentar o dia com confiança e serenidade. Obrigado por estar sempre comigo, por nunca me abandonar. Tua presença é um presente precioso que me dá força e esperança. Que eu possa viver este dia com alegria, sabendo que Tu estás ao meu lado. Amado Deus, que eu possa compartilhar esta confiança e paz com as pessoas ao meu redor. Que minha vida seja um reflexo do Teu amor e cuidado. Que eu possa ser um exemplo de fé e esperança para aqueles que encontrarem dificuldade. Mostrando que, com o Senhor ao nosso lado, nada pode nos abalar. Senhor, refletindo agora Tua presença constante na minha vida, eu me lembro do Salmo 23, do 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para junto das águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Este versículo me traz um grande conforto, pois lembra-me que Tu és o meu pastor. Como o pastor cuida de Suas ovelhas, Tu cuidas de mim com amor e atenção. Em Ti, encontro tudo o que preciso. Tu me sustentas, me guias e me proteges. Quando dizes que nada me faltará, sei que isso não significa apenas coisas materiais, mas também a paz, a força e a sabedoria que vem de Ti. Tu conheces minhas necessidades melhor do que eu mesmo e provejo tudo o que é necessário para minha vida. Mesmo quando enfrento escassez ou dificuldades, posso confiar que Tu suprirás todas as minhas necessidades de acordo com a Tua vontade. Tu me levas a lugares de descanso e paz, onde posso recuperar minhas forças. Em mil as tribulações da vida, Tu me ofereces momentos de tranquilidade e renovação. Tua presença é como águas calmas que refrescam minha alma, restaurando meu vigor e me dando nova energia para seguir adiante. Guias-me pelo caminho da justiça, mostrando-me como viver de acordo com Teus ensinamentos. Sei que, ao seguir Tua orientação, estou no caminho certo, um caminho que honra Teu nome e traz bênçãos para minha vida. Tu és o meu guia e meu protetor, e eu confio plenamente em Tua liderança. Ao começar este dia, peço que continues a ser meu pastor, guiando-me e cuidando de mim. Que eu possa sentir Tua presença em cada momento, confiando que Tu estás comigo em todas as circunstâncias. Dá-me a paz e a força que preciso para enfrentar os desafios de hoje, sabendo que Tu és minha fonte de segurança e consolo. Senhor, ajuda-me a ser um canal de Tua paz e amor para os outros. Que eu possa compartilhar o conforto e a segurança que encontro em Ti com aqueles que estão ao meu redor. Que minha vida seja um testemunho do Teu cuidado e provisão, inspirando outros a buscar Tua presença em suas vidas. E continuando a oração, eu me lembro das palavras do Salmo 46, 1 a 3. Essas palavras me lembram que Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, Senhor. Em Ti encontro proteção e segurança, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida pode trazer tempestades, desafios e incertezas, mas com Tua presença posso enfrentar qualquer situação com coragem e confiança. Ao pensar nessas palavras, imagina uma grande rocha no meio de um mar tempestuoso. As ondas batem violentamente contra a rocha, mas ela permanece inabalável, firme e segura. Da mesma forma, Tu és a rocha em minha vida. As tempestades podem vir, os desafios podem ser grandes, mas em Ti estou seguro. Nossa vida muitas vezes parece um mar agitado. Problemas financeiros, dificuldades de saúde, conflitos pessoais e tantas outras adversidades podem nos fazer sentir como se estivéssemos sendo levados pelas ondas. Mas quando lembramos que Tu és o nosso refúgio, podemos encontrar paz e força em meio às turbulências. Tu és um auxílio sempre presente na diversidade. Isso significa que não importa o que enfrentemos, Tu estás sempre ao nosso lado. Em momentos de medo e incerteza, posso recorrer a Ti, Senhor, sabendo que Tu me ouves e me amparas. Tua presença constante é um lembrete de que nunca estou sozinho. Senhor, ajuda-me a lembrar desta verdade ao longo deste dia. Que diante de qualquer desafio ou dificuldade, eu possa buscar refúgio em Ti. Que eu possa confiar que mesmo quando tudo ao meu redor parecer estar desmoronando, Tu me sustentes e me fortaleces. Além disso, Senhor, dá-me a sabedoria para ser um refúgio para os outros. Que eu possa oferecer apoio, conforto e encorajamento àqueles que estão enfrentando suas próprias tempestades. Que minha vida possa refletir a paz e a segurança que encontro em Ti, ajudando os outros a encontrar o meu mesmo refúgio. Queridos irmãos e irmãs, ao continuar nossa oração, eu quero convidar cada um de vocês agora a entregarem suas vidas nas mãos do Senhor. Este é um momento especial de adoração e reflexão, onde podemos nos abrir completamente a Deus, confiando nossos corações e nossas preocupações a Ele. Vamos juntos com humildade e fé apresentar ao Senhor todos os nossos pedidos de oração, acreditando que Ele nos ouve e se importa profundamente com cada um de nós. Entregue agora o seu pedido de oração. Pai Celestial, neste momento sagrado, nos reunimos diante de Ti com corações abertos e almas sedentas por Tu. Pai Celestial, neste momento sagrado, nos reunimos diante de Ti com corações abertos e almas sedentas de Tua presença. Reconhecemos que somos dependentes de Ti e que sem Tua orientação e apoio, somos frágeis e perdidos. Por isso, Senhor, nos voltamos para Ti, entregando nossas vidas, nossos medos, nossas esperanças e nossos pedidos de oração. Cada um de nós carrega diferentes fardos e preocupações. Alguns de nós estão enfrentando problemas de saúde, outros estão lutando contra dificuldades financeiras e muitos outros estão buscando paz em meio a conflitos familiares. Senhor, Tu conheces cada uma dessas situações e acreditamos que Tu tens o poder de intervir, curar e transformar. Convido cada pessoa aqui a falar com Deus agora, a derramar suas corações diante Dele, confiando que Ele nos ouve com amor infinito e uma compaixão sem limites. Senhor, pedimos que tomes nossos fardos e nos ajudes a carregar o peso que, muitas vezes, parece insuportável. Pai, ao entregarmos nossas preocupações a Ti, também Te louvamos e Te adoramos por Tua vontade, bondade e misericórdia. Reconhecemos que, independentemente das circunstâncias, Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és o Criador do Universo, o Autor da vida e nosso Salvador. Com gratidão, lembramos todas as vezes em que Tu nos sustentaste e nos guiaste, mesmo quando não podíamos ver um caminho. Senhor, neste momento de adoração, pedimos que nos dê um coração renovado, ajudando-nos a confiar mais em Ti, a descansar em Tua promessa de que jamais nos abandonarás. Dá-nos a coragem de seguir Teus caminhos, mesmo quando a estrada parece difícil e cheia de obstáculos. Que possamos encontrar paz em Tua presença e força em Tua palavra. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, não só nossos problemas, mas também nossos sonhos e desejos. Pedimos que abençoes nossos planos, se eles estiverem alinhados com Tua vontade, claro. Guia-nos em todas as nossas decisões, grandes e pequenas, para que possamos viver uma vida que Te honre e glorifique. Para aqueles que estão doentes, pedimos cura, Senhor. Tu és o grande médico e acreditamos que Tu podes curar e restaurar a saúde e trazer alívio para eles. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pedimos provisão, sabendo que Tu és nosso provedor e confiamos que Tu suprirás todas as nossas necessidades. Para aqueles que estão lutando contra a solidão ou a tristeza, pedimos conforto, Senhor. Que eles sintam Tua presença de uma maneira tangível, sabendo que nunca estarão sozinhos. Envolve-os com Teu amor e dá-lhes esperança para o futuro. Senhor, também pedimos por nossos líderes, tanto espirituais quanto seculares, dar-lhes sabedoria e discernimento para guiar com justiça e compaixão. Que eles possam buscar Tua orientação em todas as decisões, trabalhando para o bem-estar de todos. Pai, neste momento de entrega e adoração, pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva, enche-nos com Teu amor e Tua paz e renova nossas forças. Que possamos sair deste momento fortalecidos, prontos para enfrentar o dia com coragem e fé. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por Tua fidelidade e Tua graça. Que possamos viver cada dia para Te honrar e glorificar, confiando que Tu estás sempre conosco, guiando nossos passos e guardando nossos corações. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos. Amém. E enquanto continuamos a nos entregar ao Senhor nesta manhã, somos lembrados das palavras poderosas do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este versículo nos convida a elevar nossos olhos para os montes, buscando ajuda e orientação no Senhor. Em nossas vidas diárias, enfrentamos muitos desafios e incertezas. Muitas vezes, nos encontramos em situações que parecem insuperáveis, com montanhas de dificuldades à nossa frente. Nesses momentos, podemos nos sentir perdidos e sem esperança. Mas este versículo nos lembra que o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quando enfrentamos problemas de saúde, podemos nos sentir sobrecarregados pela ansiedade e medo. Podemos nos perguntar como enfrentaremos as dificuldades que vêm com o tratamento, a recuperação e a incerteza do futuro. No entanto, ao elevar nossos olhos ao Senhor, encontramos conforto e força, sabendo que Ele está conosco em cada etapa do caminho, oferecendo sua cura e sua paz. Nas finanças, quando as contas se acumulam e a pressão parece insuportável, podemos impedir, sentir, aliás, que não há saída. Podemos nos sentir desamparados, desesperados, sem saber como prover para as nossas famílias. Mas elevando os nossos olhos ao Senhor, somos lembrados de que Ele é nosso provedor. Ele conhece nossas necessidades e prometeu suprir todas elas de acordo com suas riquezas. Nos relacionamentos, enfrentamos conflitos e desentendimentos que podem nos deixar magoados e desanimados. Mas o Senhor nos ensina a amar incondicionalmente e a perdoar como fomos perdoados. Com a sua ajuda, poderemos reconstruir relacionamentos quebrados e trazer cura para os corações feridos. Enquanto enfrentamos solidão e tristeza, podemos sentir que ninguém nos entende ou se importa conosco. No entanto, ao elevar nossos olhos ao Senhor, somos lembrados de sua presença constante e seu amor infinito. Ele está sempre conosco, oferecendo consolo e esperança. Em sua companhia, encontramos a força para seguir em frente e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Além disso, elevando nossos olhos ao Senhor, somos inspirados a viver com propósito e gratidão. Em meio às bênçãos e desafios da vida, somos chamados a reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Ele nos guia, nos protege e nos dá coragem para enfrentar cada dia com confiança. Ao confiar em sua direção, encontramos paz em meio às tempestades e alegria em meio às lutas. Olhando para a história de nossa fé, vemos inúmeros exemplos de pessoas que elevaram seus olhos ao Senhor em momentos de necessidade. Moisés, por exemplo, ao enfrentar o mar vermelho com o exército egípcio atrás de si, confiou em Deus para abrir um caminho. Davi, enfrentando o gigante Golias, colocou sua confiança no Senhor para vencer a batalha. Esther, ao arriscar sua vida para salvar seu povo, encontrou coragem ao buscar a ajuda de Deus. Esses exemplos nos lembram que, independentemente do tamanho da montanha à nossa frente, podemos confiar que o nosso socorro vem do Senhor. Ele é fiel e poderoso para nos ajudar em todas as situações. Ao confiar nele, somos capacitados a enfrentar qualquer desafio, sabendo que Ele está conosco e que Ele é maior do que qualquer dificuldade. Senhor, ao elevarmos nossos olhos a Ti, pedimos que continues a nos guiar e a nos fortalecer, que possamos encontrar conforto em Tua presença e esperança em Tuas promessas. Ajuda-nos a confiar em Ti e em todas as áreas de nossas vidas, sabendo que Tu és nosso socorro e nosso sustento. E à medida que continuamos a nossa oração e a busca pela presença de Deus nesta manhã, somos fortalecidos pelas palavras do Salmo 34, que diz uma parte do 17 ao 18, o seguinte, Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Este versículo nos traz uma promessa poderosa. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouve e nos livra de todas as nossas tribulações. Isso significa que mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis, podemos ter a certeza de que Deus está atento às nossas orações. Ele não só nos ouve, mas também age em nosso favor, trazendo alívio e salvação. Em nossas vidas, todos enfrentamos momentos de tristeza, perda e desânimo. Podemos nos sentir sobrecarregados pelas dificuldades e pelas pressões do dia a dia. No entanto, ao nos voltarmos para Deus, encontramos consolo e esperança. Ele está sempre perto, especialmente quando nossos corações estão quebrantados e nossos espíritos abatidos. Pense naqueles momentos em que você se sentiu completamente perdido, sem saber para onde se virar. Talvez tenha sido uma perda pessoal profunda, como a morte de um ente querido ou uma crise de saúde que abalou sua fé. Nesses momentos, pode parecer que Deus está distante, mas este versículo nos assegura que Ele está mais perto do que nunca. Ele vê nossas lágrimas, sente nossa dor e está pronto para nos abraçar com seu amor e compaixão. Quando clamamos ao Senhor, somos como criança buscando a segurança e o conforto dos braços dos seus pais. Deus nos acolhe, nos segura firmemente e nos oferece uma paz que o mundo não pode nos dar. Ele nos livra de nossas tribulações, não apenas removendo os problemas, mas também nos dando a força e a coragem para enfrentá-los. Sua presença transforma nosso sofrimento, trazendo propósito e renovação. Um exemplo claro disso é a história de Jó na Bíblia. Jó enfrentou perdas e sofrimentos inimagináveis, mas mesmo assim continuou a clamar ao Senhor. No momento mais profundo de sua dor, Deus não apenas ouviu o seu clamor, mas também restaurou tudo o que ele havia perdido. Essa história nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Além disso, lembremos das palavras de Jesus em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a levar nossas cargas a Ele, prometendo descanso e alívio. Quando nos sentimos oprimidos pelas tribulações da vida, Ele nos oferece um fardo mais leve, um caminho de paz. Senhor, ao meditar sobre estas promessas, pedimos que continues a nos ouvir e a nos livrar de nossas tribulações. Que possamos sentir Tua presença perto de nós, especialmente quando nossos corações estão quebrantados e nossos espíritos abatidos. Dá-nos a coragem de clamar a Ti em todas as situações, confiando que Tu estás sempre conosco, pronto para nos ajudar e nos salvar. Ajuda-nos a lembrar que, mesmo nas tempestades mais violentas, podemos encontrar abrigo em Ti. Que possamos, Senhor, confiar em Tua bondade e em Tua fidelidade, sabendo que Tu transformas nossa dor em alegria e nosso sofrimento em esperança. Que nossas vidas sejam testemunhas de Tua graça e de Teu amor, inspirando outros a buscar a Tua presença em seus momentos de necessidade. Senhor, agradecemos por Tua promessa de estar perto de nós. Obrigado por ouvir nossos clamores e por nos livrar de todas as nossas tribulações. que possamos viver cada dia com a clareza de que Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza, nosso auxílio sempre presente na diversidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E para finalizar, rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, Amém. Amém.